E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E a gente tá aqui no nosso sexto episódio de Inazama Legend 2 Randomizer. Hoje a gente vai finalmente pra Okinawa reencontrar certo personagem e encontrar novos também. Então bora lá pro Okinawa que hoje promete ser muito bom se tudo der certo. Ah, e finalmente Okinawa, a terra do surf, a terra onde os japoneses são meio moreninhos, etc. O único lugar do Japão que tem isso basicamente. Eu nunca entendi porque que tá acontecendo essa parada aí do tufão, essas coisas, não consegui entender. Beleza, tamo aqui em Okinawa agora, dá uma explorada, essas coisas. Eu acho que é pra fazer um treinamento. Eu quero aproveitar e olhar aqui um pouco o lugar, ver se a gente encontra alguma coisa. Olhar lá no topo e ver se a gente conseguiu no caso a técnica bafo de fogo. Esqueci o nome em japonês, é Tamehoja, algo do tipo. Vamos dar uma explorada aqui. O engraçado é que agora aquele tufão não aparece aqui. Eu sei que tem algum truque aqui que dá pra ver um baú. É isso aí, é isso aqui mesmo. O que mais dá pra ver aqui? Deu uma barra de chocolate. Será que já dá pra entrar no farol? Porque lembrar que... Porque as pessoas sabem que aqui no farol, aqui dentro... Basicamente tem dois segredos basicamente. Se você consegue... Ah, o Kurimatis tá aqui. Não me importa com você, o Kurimatis não gosta de você nem na versão original. Quanto menos no randomizer. Eu quero aproveitar e dar uma explorada. O Kabema também tá aqui, tá? Rainbow toda aqui, né? Beleza. Eu quero olhar a loja de técnicas, porque vocês sugeriram muito que eu comprasse umas técnicas melhores. Só que esse jogo aqui tem uma complicaçãozinha, porque até aqui é meio aleatório, sabe? Então muitas vezes eu ia em loja e a loja tinha tipo... Só técnica de goleiro. E pra mim é inútil basicamente técnica de goleiro, porque eu sou obrigado a usar o nosso endo de cabelo azul claro. E isso não vai ajudar em nada. E é legal que a gente tá esse tempo todo aqui apenas com duas godorrandos. Ou seja, complica completamente tudo. É, a gente tá finalmente aqui no colégio do Tsunami. E eu acho uma parada muito engraçada. Porque pela primeira vez na vida... Que tipo, esse jogo aqui ele tá sempre invertendo alguns papéis. Que tipo, todo mundo que apareceu agora que era mulher, virou homem. Só que no caso do Tsunami é diferente, porque ele virou de fato uma mulher. Só que uma coisa mais engraçada ainda é que quando ele apareceu pela primeira vez no caso, o Tsunami ele tava sem camisa. Então bem, se ele é uma mulher e ele apareceu sem camisa, é algo meio complicado de se andar por aí, né? Mas tudo bem. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser o pessoal do time dele. Um deles, pelo que eu tô vendo, é um daqueles seguranças do maluco lá que manda no Instituto Alien. Então eu quero muito enfrentar esse time e ver o que vai ser. Lembrando que eu sempre dou uma treinadinha em off pra poder fazer as paradas. Porque esse jogo aqui é infernal e deixa os níveis muito acima. Sei lá, eu tava no nível 15 e os bagulho tava nível, sei lá, 35. É muito exagero. Às vezes você tem que dar um crítico pra fazer um gol nesses caras, porque é bagulho completamente ilógico. Ó, ó só, como eu falei pra vocês. Ó, ela é claramente uma mulher. E sabe o engraçado? Ela ficou exatamente com o mesmo tom da pele, sabe? Como eu falei pra vocês mais cedo, Okinawa é um lugar onde os japoneses costumam ser mais bronzeados, sabe? Então, o Randomizer, ele conseguiu fazer, fazer sentido. Porque ela é do mesmo tom de pele do Tsunami e isso é uma coisa incrível. Ou seja, é como se fosse randomizado. Mas é como se ela realmente morasse na região de Okinawa. E isso é muito incrível. Pela primeira vez que o Randomizer conseguiu mandar bem. Ah, Fubuki. Fubuki. É incrível como é que você usa uma técnica em cutscene que nem sequer você usa. Porque quando eu vou usar você, você só tem técnicas de drible. Ele tem, acho que ele tem aquele Kagebushin que tem do Colégio Ninja. Ele tem aqueles clones. E de brinde ele tem... Nossa, pera aí, isso aí vai ser bom. Eu quero ver isso. Não, na verdade eu não me impressionou não. Eu pensei que seria diferentão, mas foi bem padrão. É porque eu esqueci que o nosso Kabeama é do tamanho exato. Então, ele meio que não mudou nada. Beleza, agora sim a partida começa eu vou poder ver quem são esses seres humanos. Eu nem pude ver a formação do time, caramba. Como é que você faz... Tá bom, eu vou ser obrigado a interpretar por aqui. Ah, mas pera aí, isso aqui é no segundo tempo. E se eu perder essa partida e daí recomeçar? Aí eu vou fazer um primeiro tempo inteiro. Então, como eu não quero perder gameplay, eu vou perder essa partida de propósito. E daí eu vou recomeçar. Beleza, foi exatamente o que eu pensei, pessoal. Eu perdi aquela partida de propósito pra gente poder fazer uma partida do zero aqui. Porque eu não quero perder essa chance. A gente pode finalmente analisar todo mundo aqui. O ataque é feito pelo aquele cara dos Super 11. O atacante, eu acho que é do colégio do Fubuki. No meio-campo, eu não sei quem é. A gente tem um Tsunami aqui, no caso, que é essa garotinha. E pela primeira vez é um bom zagueiro. Só que eu acho curioso que... Tá, ninguém aqui me interessa. Infelizmente, esse cara é esquisito pra caramba. Deixa eu ver mais quem aqui. Esse aqui... Cara, esse segurança aqui que me impressiona. Porque o sprite dele é por cima do jogador. E o goleiro... O goleiro, pelo menos, tem uma técnica... O goleiro tem mais de enterrando e foi o Power Shield. Ou seja, é fácil de enfrentar. O ataque... Cara, todo mundo tem um Mug enterrando nesse jogo, cara. Não é possível. Não é possível. Mano, o cara tá... O cara tem três técnicas de gol... Caraca, meu Deus. Pelo menos faz sentido ele ter na zona de gol, que é uma técnica clássica da Raymond, né? Tudo bem. Pelo menos a gente faz uma partida completa agora contra ele. Apesar que agora que eu tô vendo as técnicas deles... Não tô nem achando que vale a pena, né? Mas pelo menos a gente mostra nossas técnicas novas aqui. Que algumas pessoas aqui acabaram aprendendo técnica nova. E o encapuzado foi um deles. Prontos, prontos. Vamos lá, Pascual. Vamos lá, juntos. Dual Strike! Eu achei perfeito ele aprender essa técnica. Porque combina perfeitamente. Porque, pra mim, o Pascual e ele são os fundamentos do time. E ele defendeu. Eu subestimei completamente o goleiro. E ele defendeu a técnica lendária do encapuzado e do Pascual. Tudo bem. Vamos lá, Yakuza. Sim, o apelido que eu dei pra ele é Yakuza. Porque ele parece um cara da Yakuza mesmo. Pelo menos... Vamos lá, Pascual. Vamos se vingar aqui. Porque os caras defenderam o seu chute junto com o encapuzado. Então eles merecem a dor. Eles merecem a dor. Eu já tô cansado de Gaia Break, na verdade. Porque a gente tá usando Gaia Break desde o primeiro episódio. E ela ainda parece que é o nosso trunfo. Essa coisa nunca fica mais fraca. Vamos lá. Agora a gente consegue passar de você. Vamos lá. Dual Strike. Vamos lá, Pascual. De novo. Dual Strike! Vamos lá. Foi partido de novo. E... Vai, Pascual! Engraçado que o chute é do encapuzado. E eu falo como se o Pascual que estivesse fazendo o chute. Mas beleza. Um dia vai ter uma técnica sola do Pascual. Uma técnica que o Pascual vai fazer sozinho. Mas por enquanto não. Eu botei uma técnica nova na nossa Toko. Que combina muito com ela. Botei fake ball. Pra mim combina muito. Encapuzado. Manda pra ele. Eu tenho que conseguir uma brecha. Passa pelo meio. Nossa, perfeito. Como a gente já tá meio que... Na vantagem. Vamos de Darnamato Shoto mesmo. Que já tá até cai. Darnamato Shoto! Cai! Você vai usar a mão? Ah, beleza. Assim passa. Porque tem goleira... Tem goleira nesse jogo que às vezes você usa a técnica e o cara defende com a mão. E como Darnamato Shoto é uma técnica meio básica. Assim. Fico até feliz que isso aconteceu. Vamos lá pra escola de roubar a bola desses caras. Nossa, mas também... Esse camisa 11 aí desse time. Do Omihara. Não tá com nada. Porque o cara tem... Tudo bem. Ele tem bicho de funk nesse jogo aqui. Era o supra sumo de técnica boa. Mas pelo amor de Deus. Ah, pegaram a bola do Tama no zumbi. Lembrando que eu tô fazendo... Eu tô me esforçando pra não usar a Godohando. Porque eu quero deixar a Shin Godohando lá pro final do jogo, mais ou menos. Ih, Double Grenade. Interessante. Será que dá bom? Será que consigo usar alguém pra defender? Não, não consigo. Eu acho que eu devo tomar esse gol, provavelmente. Porque a Godohando tá de início de jogo e a Double Grenade é mais pro final. Caraca, defendemos. Interessante. Vou passar pra esse maluquinho de novo. Vai que ele consegue. Vamos lá, vamos lá. Se ele defender... Eu vou usar minha técnica nova. Vamos lá. Quer dizer, se ele chutar, eu uso minha técnica nova. Vamos lá. Double Grenade. Por que eu tô falando a técnica dele? Eu que deveria... Primeiro vamos ver se a gente consegue fazer um bloqueiozinho. Não conseguimos. Dupla Godohando! Nossa, eu passei a bola pra ele de novo assim, sem querer. E tomei um gol. Engraçado que eu consigo defender os gols do cara normalmente e eu faço uma burrada dessas. Logo depois de usar uma técnica nova que eu acabei de inventar, né pessoal? Pois é, esse sou eu. Um brincador, né? Brincador só sabe brincar, né? Será que eu consigo roubar a bola dele? Dela, na verdade. Uma pena que a Tsunami não usa de verdade técnica de água. Ah não, apesar que ela tem o Eliguard. O Eliguard é uma técnica muito boa. É engraçado que o meu time, ele é considerado como um ataque bom. Não, o ataque é mais ou menos, sendo bem sincero. O meu campo é ruim. Apesar que a gente tem a Aikido. Eu sempre esqueci de que a gente tem a Aikido. Cara, aquele gol que eu tomei vai me abandonar pela... Vai... Cara, vai me assombrar pra sempre na minha vida. Porque eu... Eu sem querer... Eu tava tentando passar a bola pra frente e sem querer eu vou pro lado. É as burradas que eu faço por besteira. Gente, eu até cortei um bando de coisa aqui agora. Porque o jogo começa aí, não vai, vem, tipo... Vai pra praia, vai pra torre, volta pra escola, vai pra torre, vai pra praia, vai pra torre. É porque os caras tão meio que procurando meio que o Goenge. É porque o Goenge, ele meio que tem... Caraca, o desalmado virou esse cara? Literalmente, o nome do cara é random. O nome do cara é aleatório. Esse que eu... O rei virou... Literalmente o maluquinho virou rei. Cara, a EPS é o normal. Eu achava ela relativamente sem graça. Mas essa Epsilon Kai tá prometendo ser muito boa. Porque pelo amor de Deus. A gente tem agora que preparado... Eu tô dando pro nosso Goenge voltar também. A gente agora tem que ficar com a Tsunami aqui. E ela é uma boa zagueira. Esse que é o bom. Como eu tava falando, aquela trama toda que eles inventaram... É porque no caso... No caso... No anime, eles botaram que o Goenge foi tipo salvo pelo Rishitaka. Só que no jogo, ele é meio que ajudado pela aquela garota... Do time do Tsunami, da Umehara. Aquela que tem a concha na cabeça, porque... Ele se lembra muito dela... Porque ela parece com a irmã dele. Então, é engraçado esse time aqui. Porque basicamente a zaga não existe. Mas vamos ver esse time aqui. O goleiro é um rei. O goleiro é a porra de um rei. O meu campo é feito por um ninja. A garotinha da... Da prominência e da caos. Esse cara aqui não tem nada a ver. Esse é o desalmado. E curiosamente, ele tem godonaus. O cara tem godonaus pra ele ver o futuro. A zaga. Esse cara aqui que eu acho que é do colégio. Não sei quem é esse cara. A garota do time da rica. Essa aqui tá no time certo. Curiosamente, ela tá no time certo. E essa menina aqui triste. Que... Ela tem mug enterrando. Ela tem a mug... Todo mundo tem mug enterrando nesse jogo. Meu Deus. Por quê? A gente nem pode... Acho que nem dá pra fazer gol neles, né? Mas não custa tentar, né? Não custa tentar um pouquinho. Como eu sei que não vai ser gol... Vamos do nosso feat mais fraco pra começar. Vai na mata o Shoto! Ih! Ele vai usar a mão, né? É, beleza. Ele faz de conta que... Que é como se fosse um chute normal. Beleza. É o que tem que fazer pra trama seguir, né? Será que eu sou obrigado a chutar com o Fubuki? Acho que a ideia certa era a gente não tá... A ideia certa era a gente não tá... Tentando deixar eles fazerem gol, né? Não sei o certo. Mas tudo bem. O tempo vai passar rápido. A partir do segundo tempo, o Goinji vai voltar. Agora o Fubuki, ele vai entrar... Ele vai entrar naquele conflito mental. Que é tipo... Ah, eu quero ser moleque pau no cu. Ah, eu quero ser o pipoqueiro. Só que o... Pra mim, o pipoqueiro é muito mais legal. Ó, ele vai chutar. Beleza. Usa o Eterno Blizzard que você não tem. Usa, vai. Pode usar. Usa, vai. Usa. Eu queria muito que você usasse do fundo do... Caramba. Caramba, gente. Muito bom. Agora eu vou entrar em colapso e vai ter o segundo tempo, né? Eu espero. Agora eu tenho que botar você no banco. Quem que eu boto? Toma, mano, não. Botar você. Beleza. Você vai... Você manda bem. Como é que funciona isso? De eu poder trocar o jogador do time? E vida puta que pariu. Em frente é o outro gol. Não foi nem no meu... Não foi nem escanteio. Não foi nada. Ah, eu consigo roubar a bola aqui. Ah! Eu consigo roubar a bola dele. Eu tenho que fazer falta. Beleza. Você consegue parar o ninja? Beleza. É bom que dessa vez as partidas não são roubadas. Tipo, contra a primeira... As primeiras duas contra a Gemini Storm. Aí depois das seguintes contra a Epson. Apesar que a segunda da Epson a gente ganhou. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a tentativa. Quem tem que fazer gol é o Goenz. Mas vamos tentar fazer uma última. Vai, não custa nada. A gente tá com o Pascoal aqui no chute. Melhor do que isso. Impossível. É a break? Não tem como fazer... Vamos ver. Ah! O quê? Eu? Esse jogo não faz sentido pra mim, né? É poder substituir o jogador no meio do negócio. Caramba, que segue no TQ indiferenciado. Que defesa tripla diferente também. Curioso. Curioso. Eu devia fazer um compilado dessas técnicas... É... Como é que fala? Essas técnicas exclusivas de... De gameplay. Tipo aquela muggy enterrando que o Sashimukai faz. Que é azul. É curioso. Ainda tá dominando o seguido TQ aqui. É engraçado. Agora o Goenji Kamen Rider voltou e tá pronto pra mitar. O Goenji tem Drill Shemashar. O Goenji tem Drill Shemashar. Pra quê? Que eu quero isso. Desde agora a bola começa com eles. Legal que a gente não tomou gol, né? Isso que é bom. Acho que agora deve ser uma cutscene com o Ganguniri e eu fazendo o Segui no TQ em direito agora. Não importa o quanto você faça a Ganguniri, cara. Eu ainda acho muito mais foda a Godohan do duplo de dois elementos seguidos. Cara, o Segui no TQ é tão diferente do anime. Porque no anime... Ele faz uma perna num nível de acrobata. Será que agora já vai pro Goenji a bola direto? Eu vou tentar não repetir esse jogo, né? Porque vai perder todo o hype que eu poderia ter. Caraca, que milagre feito pelos deuses! Que milagre é esse? Só vamos! Vamos lá. Bacunete o Storm? Heróico! Já pensou se a bola vai pra fora? Aí eu estraguei todas as chances possíveis. Ah, glória a Deus. Por um segundo eu pensei que poderia ir pra fora. Tava meio curvado pra direita. Tava realmente muito curvado pra direita. Mas tudo bem. A gente ainda consegue... Agora... Beleza, já estamos ganhando. É só manter, na verdade. Será que a gente consegue fazer gol com outros personagens? Veja a questão. O Up Drive combina com vocês. Faz todo sentido. Não é absurdo. Vamos roubar a bola do ninja. Pô, Yakuza. Você não tá... Esse cara que ninja... Bizarro. Eu até falei bizarro diferente. Eu falei muito bizarro diferente. Nossa, agora... Toda vez que eu falar bizarro vai ser pior do que a versão anterior. Caraca, esse ninja é bom. Esse ninja tá mandando bem. Cara... Cara... Ah... Vocês viram o que o desarmado fez? Será que o ninja tem... O ninja não tem nada. Será que o Endo consegue? Vai passar... Ih... Meu Deus, Endo. Qual o teu problema? Qual o teu problema, Endo? Não acredito que você fez isso. Agora eu vou ter que fazer um milagre com o Goenja aqui, que eu nem sei se ele tem TP suficiente. Deixa eu ver se ele tem TP... Ele tem TP pra usar o seu bacanho e esse Storm, mas ele vai conseguir fazer? Eu não tenho certeza, porque o jogo não faz milagres também, né? Cara, eu preciso fazer isso aqui em pouquíssimo tempo. Vou ter que passar pro Nepa e imediatamente cruzar pro Goenja. Beleza. Tá até do outro lado? Pode ser até que faça o gol sem... Sem precisar enfrentar o negócio, porque ele tá muito do outro lado, né? Vai que passa direto. O que que ele tem? Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus. O Endo estragou tudo. Sabe qual é o problema? Muitas vezes o Endo, ele é capaz de defender a técnica. Só que às vezes ele não tem a chance de sair isso. Eu não sei qual atributo que eu tenho que melhorar pra conseguir fazer com que isso seja possível. O Megane. O Megane finalmente empreendeu uma técnica. Que é de zagueiro. Cara, esse time todo aqui é muito bom de zaga e... O meio campo não tá grandes coisas, não. Sendo bem sincero. Só que esse desalmado aí que apareceu... Sei lá, cara. Esse desalmado aí com 30 anos na cara, 40, não tá me descendo muito a telha, não. E olha que eu falo isso de um time que a gente acabou de enfrentar, que tinha literalmente um cara tão barbudo e velho. Falando do Omihara no caso, que tinha o maluco lá do Super 11. Boca, agora o Goente finalmente voltou. Vou poder voltar a usar Dragon Tornado. Finalmente. Eu acho que uns 3 caras do meu time tem Dragon Tornado. O Encapuzado. A segunda técnica dele é Dragon Tornado. Só que eu nunca pude usar. As técnicas que o Encapuzado tem no caso são... São aquele Raybon Loop. Dragon Tornado. A terceira é Dual Strike. E eu coloquei Dark Tornado porque eu combino com ele. Ah, o cachorro tá por trás de tudo. É sempre esse cachorro. Eu tenho medo dele. Agora o próximo episódio vai ser o penúltimo, pessoal. Agora vai ter que ser um capítulo por... Por gameplay, porque agora vai ficar complexo. Agora vai ficar muito complexo mesmo. Mas foi isso, pessoal. Eu acho que eu acabo com esse episódio aqui. Teve algum episódio que eu resolvi emendar dois de uma vez, mas eu acho que a partir de agora os capítulos vão ser bem mais extensos. No próximo episódio a gente vai enfrentar, no caso, os robôs. Vai enfrentar a Gênesis. Daí vai acabar. E daí depois vai ter outro capítulo enfrentando o Imperador da Escuridão. Aí vai ter um capítulo extra enfrentando a Prominence. E depois vai ter outro capítulo extra enfrentando o time da Floresta. Ou seja, vai ter muita coisa pra fazer ainda, pessoal. Então muito obrigado por ver essa série. Tá sendo muito legal fazer uma série completa. Eu nunca fiz isso na vida. E vejo vocês me apoiando. Eu vejo muita gente falando... Ah, eu tô amando a série, etc. E isso me deixa muito feliz, pessoal. Se você gosta do canal, deixa seu like. Se inscreve no canal. Entra no servidor de Escoce também, que lá tem muita gente conversando sobre a Zuma Dragon Ball. E tudo que abrange esse canal. E é isso. De novo, eu tô sempre agradecendo você, gente. Valeu, tchau e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí